Se você acha que tem pouca sorte Se lhe preocupa a doença ou a morte Se você sente receio do inferno Do fogo eterno De Deus do mal Eu sou estrela no abismo do espaço O que eu quero é o que eu penso e o que eu faço Onde eu tô não há bicho papão Eu vou sempre avante no nada infinito Flamejando o meu rock, o meu grito Minha espada e a guitarra na mão Se o que você quer e sua vida só faz Muitas doçuras, seu nome em cartaz E fica retado, seu açúcar demora E você chora, você reza, você pede e implora Quando eu provo sempre o vinagre e o vinho Eu quero é ter tentação no caminho Pois o homem é o exercício que faz Eu sei, sei que o mais puro gosto no mel É apenas defeito no fel E que a guerra é produto da paz O que eu como a prazo pleno Bem, pode ser o seu veneno Mas como vai você saber Sem tentar Se você acha o que eu digo fascista Mista, simplista ou antissocialista Eu admito, você tá na pista Eu sou egoísta Eu sou egoísta Quero, quero, quero